A CIDADE NO BRASIL Boa, de novo, não para, boa Anda, Eduardo, anda pela pista, sai do meio Boa, de novo, de novo Boa, vai, 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 agora a mira, agora a mira Boa, de novo, de novo Boa, sai do meio Boa, anda, pode pegar um pouco do controle Anda pela pista, anda, anda pela pista Isso, anda, anda, anda Anda que vai pegar ele no meio Boa, sai do meio Boa